Olá, sejam bem-vindos. Diz o website da Flash que aí cito. Existe um hábito na família de Cristina Ferreira que é cumprido religiosamente todos os anos, perto da época festiva, e depois revela esse hábito. Como imaginam, é passar férias. Quando li que Cristina estava de férias na neve, fiquei espantada. Cristina, de férias? Não pode ser. Deve ser algum engano. Isso é coisa que nunca se viu. Agora a sério. O Canal Fama BT está a organizar um sorteio a que todos podem concorrer. E o prémio é um televisor a cores. Para concorrer, o telespectador apenas terá que descobrir um único dia em que Cristina Ferreira não tenha estado de férias durante o ano de 2022. Diz o site da Flash que Cristina Ferreira está em Zurique, onde está a passar férias ao lado do filho Tiago, de 14 anos. Para Cristina Ferreira não basta ir de férias. Ela precisa também que a gente saiba que foi, que comeu pratos caros, com nomes estranhos e que tomou banho em água de rosas. Cristina aparentemente não viaja para conhecer lugares. Viaja para que a gente saiba que ela viajou. Alegadamente, o mais importante não é a viagem. A parte mais divertida é fazer inveja a todas aquelas que ela imagina serem como ela. O fundamental é escrever no Instagram, que está de férias na neve. Deve ser caro e os novos ricos gostam de coisas caras. Já o Sérgio Godinho cantava faz tempo. Só se pode querer tudo quando se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Uma canção que encaixa em cheio na vida, sem graça de Cristina. Uma vida cujo único objetivo aparente é fazer inveja a quem se põe ao seu nível. Bens, é o que escreveu no seu Instagram. O meu filho tem na parede de casa as molduras com cada viagem. Mas o meu filho tem as paredes do coração forradas de amor. Aquele que é insubstituível. Um dia só quero que se lembre do que viveu, com quem me ajudou a criá-lo. A viagem das avós é assim que as chamamos. Em família é tradição. Desde os três anos do Tiago que aprende a Natal das avós, é uma viagem com ele, onde o que ficam são as memórias. Estamos na Suíça, onde a neve torna tudo mágico. Já foram com o Neto a Nova Iorque, Viena, Amsterdão, Moscou, Estocolmo, Barcelona, Roma, Florença, Capri, Paris. Começaram com ele ao colo e agora já é maior que elas. Acrescentou numa publicação que inclui vários registros desta estada na cidade suíça. Pois é, Cristina, essa é uma maneira de tentar confortar o vazio. A gente sabe. E há outras coisas também. O que é chato é que todos sabemos que, à noite, o vazio vence sempre. Muito obrigada por assistir.